Bom, e o ministro Patruzana Nias do Ministério do Desenvolvimento Agrário falou também da participação da pasta no Dia Nacional de Mobilização e disse que todos os setores ligados ao Ministério estão engajados no combate ao Aedes aegypti. Nós estamos inteiramente sintonizados com os objetivos do governo federal sobre a liderança da presidenta Dilma para combatermos o mosquito. Estamos mobilizando todo o Ministério. O Ministério tem uma rede, que são as delegacias estaduais, que também estão sendo mobilizadas para fazer um trabalho pedagógico junto às agricultoras e agricultores familiares, junto às comunidades, os nossos parceiros, cooperativas. Estamos trabalhando também com o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que tem também as suas superintendências nos estados do Brasil, para que também essas superintendências do INCRA somem conosco, tanto no trabalho interno, nos espaços das delegacias e das superintendências, como nesse trabalho também externo, com os nossos interlocutores, com as agricultoras e agricultores familiares, nos assentamentos, nos acampamentos. E nós vamos continuar esse trabalho. E no próximo sábado, eu estarei o dia inteiro também em sintonia com outros ministros, enfrentando esse desafio que é fundamental para nós garantirmos a saúde da população brasileira, especialmente garantirmos a saúde e a integridade física, psíquica das nossas crianças que estão chegando.